Olá, eu sou o Rogério Corrêa e vou mostrar para você agora algumas fotos do ensaio Um Sonho em Paris. Música 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 Bom, eu espero que você tenha gostado das fotos e se você realmente gostou e quer fazer um ensaio, é só entrar em contato e ajudar o seu. Estarei te esperando. Música Música